Antes de começar o vídeo, eu queria estar pedindo pra vocês entrarem lá no meu servidor do Discord, mano, que agora a gente criou um servidor no Discord, mano. E, sério, o servidor tá muito top, mano, tem várias salas lá pra você conversar, enfim, tem chat, então, sério, tá muito foda. O convite tá aí na descrição do vídeo e eu espero vocês lá, fechou? Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai, seja bem-vindo a mais um vídeo e bom, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de trilha no GTA V, mano. E o veículo que eu resolvi trazer pra essa trilha de hoje, rapaziada, é essa caminhonete Mercedes-Benz X-Class, mano. Eu não sei pronunciar muito bem o nome, mas, enfim, rapaziada, hoje a gente vai fazer uma trilha muito bolada com ela aqui, mano. O vídeo eu queria estar pedindo pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, se possível, e também se você quiser me seguir lá no Insta, arroba Luiz Felipe, que lá eu sempre interajo com vocês, fechou? Então, bora pro vídeo. Bom, já vamos tá saindo aqui, rapaziada. Parei aqui num lugar pra gente começar o vídeo e a trilha fica logo aqui na frente, né, manos? Então, vamos tá indo lá. Bom, rapaziada, dá pra gente descer aqui pra essa trilha, né, na real aqui não vai ser bem a trilha ainda, né, um banhadão aqui, né. Vamos que vamos, mano, vamos que vamos. Que hoje o bagulho aqui vai ser bruto, hein. Vamos tá testando ela aqui nesse vídeo, né, manos? Nossa senhora, rapaziada. Tá passando ali pro outro lado? Bom, queria tá indo ali pro... Pro outro lado, que daí a gente dava a sequência da trilha por ali, né, manos? Será que passa aqui? Vamos tentar. Ah, passa aqui, passa, mano. Bruta demais, se liga na interna dela, véi. Nossa senhora, mano, muito bolada, hein. Olha só, rapaziada, o tempo de hoje tá bem... bem nublado, né, manos? Tô passando aqui, ó. Olha isso, mano. Se vocês querem mais vídeos aqui, né, com outros veículos aqui nessa mesma trilha, mano, que dá pra fazer também, manos, só deixar o likezão aqui. Nossa, se liga nesse daqui, manos, ó. Olha só. Lançar um driftão aqui Nossa senhora, rapaziada Cê é doido, mano Cê é doido, doido Tem helicóptero aqui do Do exército, né Bom, então vamos tá dando continuidade aqui A trilha mesmo Que agora a gente vai realmente pegar uma trilha Estrada de terra aqui Bora que bora O download dela vai tá aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem Tá baixando ela, né Agora vamos tá vindo aqui por cima Aqui, ó, rapaziada Tamo saindo dessa trilha aqui Que a gente entrou, né Se liga, rapaziada Aqui dá pra gente passar, hein Aqui tá mais Tá mais curto Entendeu A gente vai pegar um caminhozinho de asfalto ali Pra não ficar repetitivo, né, mano Que eu já fiz essa trilha aqui De cima com a Porsche, né Então Vamos tá passando aqui sem medo, hein Ai, ai, ai Nossa senhora Imagina, rapaziada Perder a caminhonete aqui Agora eu vou ter que arrumar um jeito de subir aqui, hein Ok, hein Vamos que vamos Subimos aí, rapaziada Subimos aqui Bom, vamos tá dando sequência aqui pelo asfalto Ver se a gente encontra aqui Mais alguma Alguma trilha aí Rapidinha pra gente fazer Cara, quem assistiu o vídeo lá da Da trilha que eu fiz com a Tahoe, né Com a Chivro da Tahoe Mano, tá ligado que eu falei, né Que, mano Aquele vídeo tinha sido A melhor trilha que eu já fiz, mano Mas Esse vídeo aqui, mano Superou demais, hein Manos Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou deixa o like aí mano. Pra tá me fortalecendo. Eu tá trazendo mais vídeos assim. Pra você. Se inscreve no canal também. Pra tá acompanhando os outros vídeos aí de trilha né. E tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí